Brasil O rico embala sua rede O meu Brasil ainda é Só uma água na parede O pobre chora O pobre chora A harmonia O rico embala sua rede O meu Brasil ainda é Só uma água na parede Vai mudar Vai mudar O mar de povas Tudo isso vai mudar Chega de corrupção O ar em branco Seu lugar é na prisão As injustiças sociais Não existirão jamais No amanhã É republicano Quem voa mais alto É outro plano No amanhã No amanhã É republicano Quem voa mais alto É outro plano No amanhã No amanhã É republicano Quem voa mais até É outro plano No amanhã É republicano Quem voa mais É republicano No amanhã É republicano Luz a fé, paz e indústria, é a paz e indústria, é a paz e indústria, é a paz e indústria.